Hoje nós estamos em Caeiras, no Teatro Municipal de Caeiras, onde nós vamos lançar o programa estadual do governo, que é o Empreenda Rápido. É um programa que é um convênio entre o SEBRAE, entre a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, onde nós buscamos trazer produtos técnicos para a população ganhar uma possibilidade de empreender rapidamente. Então nós temos o Centro de Paula Sousa como executor dessa parte técnica e depois o SEBRAE ele entra com o módulo de gestão, onde a pessoa já tem a capacitação de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, abrindo o seu MEI, iniciando um novo negócio e também a parte de gestão para entender como ganhar dinheiro, principalmente a parte de vendas e controle financeiro, onde a pessoa já vai começar certo, sabendo para onde ir e como conquistar um lugar de novo nesse mercado tão concorrido, mas tão de grandes oportunidades que o Estado está dando. E esse programa, com parceria do governo do Estado, é uma inovação, uma inovação para fomentar o comércio, fomentar a indústria, pequenos empreendedores aqui. Então hoje nós temos aqui várias atividades que o comerciante, o empresário pode vir aqui e pelo menos satisfazer a sua vontade de perguntas, sair daqui com propósito, capacitação também nós temos aqui, entendeu? Acho que é muito importante isso aí. Esse programa, essa parceria com o governo do Estado, vem justamente para somar. Numa época o Brasil está saindo de uma crise, né? E a gente está dando todo o tempero aqui para achar uma solução para isso aí. Essa parceria do SEBRAE com a Prefeitura de Caísse já vem de alguns anos. Faz parte do planejamento, do plano de governo do prefeito Gerson Romero e do vice Adriano Sopó no sentido de desenvolver o empreendedorismo na cidade, trazendo através do empreendedorismo mais geração de renda e emprego. Isso tem trazido uma melhoria, não só nas questões de renda, mas também na qualidade de vida das pessoas. O principal motivador e a principal importância disso é levar toda a estrutura que o empreendedor precisa para poder fazer seus negócios crescerem e poderem conseguir contratar mais gente e assim a gente conseguir alavancar a economia e diminuir o desemprego no Estado e no país. É uma ferramenta onde a gente alia as principais dores do empreendedor e a gente tenta sanar essas principais dores que é uma boa qualificação, a gestão financeira e acesso a crédito. Esses três pilares, mais acesso ao mercado, que é um dos pilares que nós estamos implantando também com esse programa, isso vai ajudar o empreendedor a crescer, a que ele possa contratar mais, a fazer uma gestão mais qualificada e percorrendo todos os municípios, a gente faz com que isso saia da capital e consiga atingir toda a população do Estado. Esse programa que é em parceria, SEBRAE e Governo do Estado, empreenda rápido. Está fazendo aí a visita a várias cidades do Estado de São Paulo, levando todas as possibilidades de você ter um negócio bem sucedido. Você que é empreendedor, uma micro pequena empresa, você que é empreendedor como MEI, você que é empreendedor que está trabalhando, se sustentando, sustentando sua família, ganhando dinheiro. A nossa missão é que você, cada vez mais, possa ganhar mais dinheiro, empregar mais pessoas, se capacitando e fazendo girar a roda da economia. A parceria com os governos municipais é essencial. Eu queria dar os parabéns à Prefeitura Municipal de Caieiras, seu prefeito Jacinho Romero, o vice Adriano Sopó, os vereadores da figura do seu presidente, Panelli, e dizer que o trabalho que o Fred, secretário de desenvolvimento, está fazendo aqui é fantástico e só pode render bons frutos. E o SEBRAE está aqui para ajudar, capacitar, incentivar, e por que não, ajudar no crédito, ajudar naquilo que o empreendedor precisa. Todo esse apoio para ser bem sucedido.